Pra quem não conhece, essa é minha irmã vaca A minha irmã vaca E aí, meu vento? Estamos de volta com o The Sims 4 No vídeo anterior, eu perguntei pra vocês, né Se eu mudava a Sims ou não Vocês mandaram e eu fiquei de dar beijo pra três pessoas Que foi pra Laura, que ela disse Tá linda, mas muda, te amo, Pupi Né? Ou seja, ela falou que a nossa Sims tá bonita, mas a gente podia mudar É, um beijo para Panda Simmer Ou Simmer, não sei o que vai falar Ela disse, muito linda, mas muda Então não tá pra mudar E um beijo pra Sofia Kawaii, que ela disse Coloca ela igual a você, bonita igual a você, Clara Já que você cortou o cabelo, ela vai ficar mais bonita ainda Cadê o meu corte de cabelo? É esse? Não, o meu tá bem mais curto Mas é tipo, e esse aqui é mais curtinho o meu cabelo Ó, é tipo assim, não é? Isso aqui daí é a cor, é diferente a cor Será que tem um curtinho já com cor pronta? Não, porque é tudo preto, né? Não tem cores mescladas Não tem como a gente mudar, botar umas mexinhas Mas bem que eu acho que tem, parece umas mexinhas Né, gente? E já que o meu cabelo tá um pouquinho mais claro, eu acho Porque agora, ô loira Eu ainda não estou assim, gente Quem sabe? Esse aqui, não 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 Não, né, gente? Acho que tá mais pra esse aqui mesmo, né? Mas, sei lá, olha só como é que tá meu cabelo Mais de cor de mel? Não 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 Esse Vamos deixar esse? Ó, esse também é parecido Tá Aí, vamos mudar o visual também Porque agora é inverno e tal Vamos ver o que a gente faz de roupa Ó Esse aqui é gatinha, hein? Não gostei Vocês são chatinhos também, né? Esse aqui, ó Não, não gostei Aqui, ó Pra ficar estilão Acho que também deu Ah, e assim, ó E daí, branquinha Não Ultimamente, eu ando usando uma blusa bem justinha Que era tipo essa que já tava, na verdade E daí eu ia usar do calça jeans Ah Esse aí, eu não gostei É muito baixa essa calça jeans Mas a calça jeans é mais alta Isso aqui é mais alta? E é feio Não tem outras opções de calça jeans? Uma saia, então Vamos botar Faz programa, assim Vamos botar uma saia preta Agora, tá, né? Aí, vamos botar uma blusa um pouco mais comprida Não Secretária Não Ah, ó Preta Toda de preto Ai, fiquei gatinha Olha O que vocês acharam? Agora uma bota Não gostei dessa bota E essa bota tá meio feia Vou ficar de cowgirl Vocês podem ver Deixa eu ver o colar agora Pulseira agora Eu cantei uma pulseirinha dourada Ó Ah, toda estileira agora Eu quero colar também Anéis, braceletes Como é que eu... Onde é eu colar? Vou pegar esse Pra ficar tudo dos ouro Porque agora eu uso tudo dourado Um óculos É, eu vou botar um óculos de sol Não gostei dos óculos Deixa eu ver, brinco Ah, agora sim eu vou botar na estileira Olha só Esse aqui é mais discreto Mas a minha não é desse tamanho Ah, mas ficou mais bonitinha assim Tá, prefiro assim Deixa eu ver, é assim ou a outra? Ah, esse eu também gostei Ou assim Ah, tá Prefiro a pequenininha Aí É... Vamos mudar os cachorros também Porque lembra que a gente ficou de mudar eles Que agora eles estão grandinhos, né? Esse é quem? Esse é o Buddy O Buddy tá meio que assim Mas eu só vou aumentar a manchinha dele aqui Não, mas eu acho que ele tá bem igual Só essa mancha da boca aqui não tá assim Como que tira? Borracha? Não, eu fiz merda Eu vou pintar já que eu não sei tirar Pronto O Buddy tá mais assim E bem pretinho Mas acho que tá tudo preto já Ah, agora a gente vai botar coleira Tá, vamos botar coleira neles Porque na vida real eu ainda não comprei coleira pra eles Mas tudo bem Pra eles eu vou botar Deixa eu ver Esse aqui Tá bonitinho esse Olha que fofo E eu quero uma roupa também Ah, isso aqui O que que é isso? Ah, aqui é onde fica Ah, então é isso E a roupinha eu quero botar Ai, que amorzinho Todo preto? Será, gente? Não, porque a gente quer uma coisa mais tchan Assim Aqui O cara é estileira, mano Eu quero ele de dinossauro Tá, não Pera aí Deixa eu pensar Esse é meio assustador De tubarão É Eu não sei porquê Mas eu gostei todo pretinho Eu vou deixar todo pretinho Aí só o olho O olho tá certo? Tá, né? Porque é meio marrom o olho Tá certo Agora vamos mudar lá Aika Meu Deus Aika tá bem assim mesmo Tá com essa mancha aí Só não tanto na boca Deixa eu tirar um pouco da boca É, que é tipo isso Agora vamos botar coleirinha nela Ai, eu amo Eu te amo, eu te amo Botar uma rosinha, né? Porque ela é menina, né, gente? E a roupa? Ai, eu vou botar um lacinho nela Ela vai comer esse laço, gente De unicórnio Ai, eu vou beber de unicórnio Tem como ela ficar de unicórnio E também A roupa eu posso... Por que que... Ah, passeio aqui Posso botar também Pera aí Rosa E a roupinha... Ai, meu Deus Olha, gente Eu quero uma roupinha também O que que é essa? Eu vou comprar pra ela Ela é dessa na vida real Ai, meu Deus Tô emocionada Tá, o olho é marrom, gente Porque eu tinha botado... Acho que eu tinha botado preto Aquela vez Marronzinho É o mais clarinho O olho da... Não, não é tão claro assim, não Não, é assim mesmo Ai, ela tá tão bonita Terminamos Já a clarinha tá igual Porque a clarinha é assim mesmo Ai... Ai, eu tô... Ai, desculpa Eu tô muito gata, né, gente Então bora jogar Ok, estamos aqui Em minha casa E vamos ver só Como é que tá todo mundo aqui É... Uma situação... Ah, tá, tá Pausado Ai, olha como eles ficaram Gente, deixa eu tirar isso aqui Olha, gente Que gracinha Minhas bebês Eu tenho que trabalhar Gente, eu quero fazer uma votação aqui, tá? Eu não aguento mais trabalhar no jogo Porque, tipo, é muito tempo que a gente perde Não dá pra gente ser rico No jogo? Diz que sim Se vocês quiserem Eu pego e faço aqui Esse código, sabe? Aí eu fico uma mansão de novo Que nem a gente fez já numa série Daí, tipo, tudo nível riqueza Mas hoje, né Como vocês ainda não votaram Eu vou continuar aqui E eu vou... Cadê eu? Ai, já voltei do trabalho É, até que não é tão cansativo Trabalhar, né? Já tô em casa Mas eu... Pensando que eu tô falando Bom, eu estou desconfortável Porque Qual é o meu problema? Ah, tá Preciso dormir Legal Eu já vou direto pra cama Porque eu não sei Por que ela não tá indo pra cama Então tá Ela vai dormir Aí amanhã Aqui no caso do jogo A gente vai Em busca de um boy Porque vocês viram A situação De que a gente não sabia Com quem ficar Vocês não ajudaram em nada Tá Vocês... Ah, poupice Poupice Não resolveram nada Ai, meu Deus Não Olha ali Ai, meu Deus Hoje a dia A gente tava indo até o... Não, não posso atender A gente já tá tarde Não, não posso Ficar atendendo os boys De madrugada Não dá, né, mano? Ih, o Buddy está faminto Cadê o Buddy? Ele tá dormindo Por que que mandaram Dar comida pro Buddy Se o Buddy está dormindo? Ele que coma Tá, gente São 4h20 da manhã Chorada, gente A Aica ficou gritando ali Coitada Deixa eu chamar ela Aica Não, deixa eu falar isso Ela vai achar que é meu vida real Então eu vou aproveitar Para que Eu vou comer Contratar sua gana Não Pegar a sobra E eu vou fazer Carina Na Aica Rapidinho Estão comendo minha comida E foi isso que eu dei pra eles? Não entendi Realmente não entendi Tá, come logo, cara Que a gente vai sair A gente vai sair Que horas são 5h Domingo 5h24 A gente tem que trabalhar Em 12 horas Nas 12 horas Dá pra gente Fazer muitas coisas Eu vou ligar Pra aquele boy Que me ligou Deixa eu ver Não, na academia Sempre na academia A gente vai encontrar Alguém Pra gente namorar Tá? Na vida real Pão Pão Isso aí também Vou comer aqui Rapidinho Então tá, né Gente Vamos viajar Sozinha Oh, quem era aquele branch ali, gente? Tá, depois a gente Olha Academia Onde E treina Onde treina, gente? Espaço esportivo Harmonia Parque Não tem academia No meu bairro Vamos mudar os planos Vamos para o museu Né? Lá no museu A gente vai encontrar Uma pessoa interessante Uma pessoa curta Né? E quem sabe daqui Isso aí Iremos Pupijar com o namorado Ai! Vocês voltaram Pra Pupi Adotar uma criança Eu vou adotar Uma criança Mas primeiro Vamos arranjar o namorado Então vocês É... Não tem ninguém aqui É Bem legal Bem divertido Eu tô indo Mexer no computador Gente São 6h48 Por que que ninguém Vem no museu A 6h48? Opa Tem uma balada Lá em cima Ai meu Deus Que isso Gente Me apaixonei Ó Gente Ó E eu vou lá Mexer no computador Não Roberta Não é pra lá não É? Gente Eu gostei desse O que que vocês acharam? Aham Charmoso Ele pinta Ó E ele acha Que tá pintando bem Pô caramba É o desenho dele Mas tudo bem Vamos fazer amizade Com ele É É É assim que eu faço amizades? Bom Vamos continuar É Não Incomodar Travessamente Eu vou incomodar Travessamente Que eu vou ser diferente Ai Droga Eu não era pra ter feito isso Tá Eu vou me desculpar As pessoas tem que ser diferentes Ó Gente Combina Gente Ó Gente Acabou a bateria da câmera Precidou Estou aparecendo Não Roberta Meu Deus É Eu conhecer Não vai embora Poxa Amante de cães Ai meu Deus É Vou me desculpar Porque eu não sei por que não botou desculpar-se Não quis saber de desculpa Eu vou Mais escolhas Eu vou ser amigável Né gente E eu vou perguntar sobre carreira É Um monte de gente chegando pra atrapalhar nosso casamento Opa Calma gente Eu nem casei Eu nem beijei o rapaz Ele tá inspirado Ele O que que é Descobriu que a gente trabalha como amador de aquarela Ele trabalha com arte mesmo Gente Onde é que eu tô indo? Não Eu não vou ver nada Meu Deus Eu vou contar uma história envolvente Quero conhecer esse boy É Ele tá adorando a minha história Discutir interesses O que que tá acontecendo comigo? Ah Diversão Eu vou reclamar de bolo de frutas Não sei por que Mas é Eu vou reclamar Pedir para passar o tempo? Eu vou pedir para passar o tempo O que que é dizer pedir para passar o tempo? Não vai embora amigo O que que ele vai Não vai embora querido Não Ah Chamar O que que quando eu conheço alguém? Ai Gente Vou botar a bateria Perdi o boy Ai meu Deus Já apareceu outro boy gente E esse aqui? Não Esse aqui tem cara de Pessoal de flango Não gostei desse não Prefiro que ir lá que foi embora Me abandonou Mas tudo bem Vamos dar uma olhadinha por aqui Fechamos Não Não O que temos aqui? Cara Nenhum boy É só aquele que eu achei bonito Gente Não gostei de mais ninguém Opa 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 Esse é Digamos que ele tem um estilo Bem alternativo Mas não é meu tipo Outro Chegando mais gente Não gostei Não gostei dessa forma De se vestir Enfim É aquele lá mesmo E eu vou convidá-lo Para sair comigo E sim Nós vamos pegar aquele boy Tá Gente Esse aqui vai ser no próximo episódio Porque eu tenho que sair De verdade Eu tenho compromisso Aí no próximo A gente pega o boy Tá bom? Um beijo na puta E até o próximo vídeo Fui Tchau